Oi, gente, tudo bem? Salve, salve, galera. Eu passo hoje de Jesus Cristo com cada um de vocês. Uma boa tarde para quem está vendo de manhã e uma boa noite para quem está vendo a noite. Hoje deu certo fazer um vidinho aqui fora, né? Só está o barulho dos carros mesmo. Tem um vidinho que eu fui visitar a minha filha e minha netinha de novo, que nasceu. E aquela minha filha, que eu tenho já vídeo aí do cantinho dela, das orquídeas dela, que vocês, tem gente que já viu. Quem não viu, eu vou deixar na descrição do vídeo. E filmei as pranchinhas dela lá de novo, que estava linda. Eu falei, ah, não, não posso deixar de filmar. Enquanto ela fez um cafezinho para mim, eu filmei. E também passei lá na casa da minha amiga Irene, para me pegar umas trocas que a gente fez e uma compra que ela fez lá, a gente dividiu. Estou feliz, feliz, feliz. Vou compartilhar com vocês. E a minha filha também me deu algumas flores. Aí vou fazer um reprante aqui. Gente, olha, primeiro vou fazer alguns reprantes. Alguns não, vou fazer um. E vou mostrar as trocas e a compra. Eu tinha um azifepetro e eu dei para a minha filha uma muda e a minha morreu. E daí eu falei para a minha filha, filha, a hora que você for mexer a sua, você tira uma muda para a mãe. Daí ela foi mexer, aí ela tirou a mudinha para mim e tirou também a traseira, os bubo, e eu trouxe. E já andei plantando aqui, mas eu vou plantar a mudinha para vocês verem como é que eu plantei. Como é que eu vou plantar? Aí eu ponho aqui aquele meu cultivo de sempre, né? Taco de telha, isopor, pedra brita. Só que nas iguais pretas eu ponho um pouquinho de terra. Como eu tinha terra aqui de rosa do deserto, que eu vou mudar umas mudas minhas ali. Aí coloquei um pouquinho, que eu vou colocar mais aqui. Deixa eu achar aqui para vocês. Isso. Aí eu coloquei um pouquinho aqui, ó. Só em cima eu coloquei, sabe? Porque ela gosta de umidade. Só um pouquinho, ó. Aí eu vou plantar a mudinha, que ela tirou para mim. E ali, aquele ali, nesse aqui eu só plantei os bubo, ó. E aqui eu já coloquei a isopor. Agora eu vou colocar, ó. Taco de telha, pedra brita. Sabe por que eu cultivo assim? Gente, vou falar para vocês. Eu não sou especialista. Apenas eu sou uma apaixonada por orquídea. Já essas pedrinhas eu não tive há pouco assim. Eu sou uma apaixonada por orquídea. Então, eu compartilho com vocês o que dá certo aqui para mim. Então, se alguém quiser pegar uma dica, né? Mas, cada qual tem o livre-arbítrio de escolher o cultivo que quiser, o adubo que quiser, né? A gente só compartilha o que a gente faz. Que às vezes, ó. Vou pôr um pouquinho de terra aqui também, antes de eu pôr ela. Ó. Aí, a traseira dela, eu já limpei, tirei as coisas. A traseira dela, eu vou pôr aqui encostadinha, ó. Agora é para vocês verem, né? Está um ventinho gostoso. Diz que está vendo uma frente fria aí também, né? Ó, deixa vocês verem, ó. Acho que eu vou pôr mais pedra brita. Porque não pode tampar o visominha dela. Ela tem bombinho. Aí, aí agora. Agora eu vou... Como ela vai ficar na bancada, eu não vou deixar levinha. Aí, isso. Agora já põe as pedrinhas. Agora eu vou pôr mais... Tá, põe as pedrinhas bonitinhas que tem aqui para ficar bonitinhas. Pedrinha de rio. Põe aí só uma leve pouquinho de perra ali no fundinho, sabe? Ela é aquela zigopeta roxa. E vocês sabem que ela tem que ficar bem firme, viu? E tem que tutorear ela aqui. Depois, quando acabar o vídeo, eu tô... Ah, não sei falar a palavra, bem desculpa. Mas dizem que até a senha não aprende, né? Então, quem sabe? Ó, gente. Tá vendo? Assim que eu fiz, ó. Tira na casquinha dela aqui. Assim que eu fiz, ó. Eu vou punhar uma leve pouquinho de terrinha aqui também, para a hora que eu molhar ela pegar um pouquinho de umidade, né? Só um pouquinho. Porque aqui o meu cultivo é ao céu aberto e eu tenho que molhar. Agora, ó, ficou firme, mas eu vou tutorear ela aqui nesse aqui que tá mais certinho, ó. Depois, quando acabar o vídeo, eu vou tutorear ela. Ai, gente, que difícil. Tem que aprender a falar, né? Ô, português. Me fala, vocês estão gostando dos meus vídeos? Gente, eu tenho o maior prazer de me comunicar com vocês. Vocês podem conversar comigo. Eu sempre lá estar falando com vocês. Eu fico muito feliz quando alguém comenta. Pode comentar, tá? Ajuda eu também, né? Pode comentar que eu vou lá conversar com vocês. Que o maior prazer. Bem, como eu tava falando, a minha filha me deu esse cingopetro, né? Porque o meu tinha morrido. E ela me deu... Me deu essa... Esse broto aqui que brotou também aqui da dentro da fá, ó, Florida. Tava até o vazinho. Coisadinho. Porque ele é um broto de uma dela que ela... Decapitou, sabe? Tá até aqui ainda, ó. Aí ela disse que... Eu falei, não, filho, dá do jeito que tá mesmo. Vou deixá-la aí. Olha que linda. Essa não tinha ainda, ó. Com o botão. Aí o vazinho tá meio podrinho aqui. Mas depois eu vou... A hora que ela passar a floração... Eu vou encaixar ela em outro vaso. Vamos ver se eu consigo um vaso transparente. Olha que linda. Linda, né? Já tá pendurado lá na minha área. Minha área daqui a pouco tem que fazer um tour lá. Porque já tá... Agora as flores começam a florescer, né? E ela me deu também um outro que até eu... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Até eu amarrei... Amarrei mais firme aqui, ó. Que ela decapitou lá uma dela, ó. Tá brotando, ela me deu. Deu amarrei mais firme aqui, ó. Pra me pendurar, ó. Aí vocês vão acompanhar. E eu passei lá na minha amiga Irene. Pra falar um goi pra ela. E pegar... O meu é... Dendobre a nós, meu álbum. Nós fizemos uma troca no sapatinho. E... E pegar as minhas... Orquídea que nós dividimos. Olha que linda, ó. Uma é a primeira boa. E a outra eu esqueci. Mas eu vou deixar pra vocês aí... É... No final do vídeo a foto de qual que é. Tá bom? A outra eu esqueci. E tem esses dias também... Eu até comentei com vocês... Que a gente fez também uma troca do... A Bruno Bruno. Mas a Bruno Bruno já foi... Bem, dessa vez foi essas duas. Que nós dividimos a compra. Ah, primeiro o amor e uma outra. É linda a cor delas. Ela tem que aprender... Olha como que tá linda, ó. Agora é só cuidar das minhas meninas, né? E uma deendobre a nós, uma alba. Que já tá pendurada lá. Nem vou lá buscar. Quando ela florir, eu acho que ela vai florir esse ano. Daí vocês veem. Ah, eu faço um vídeo bem legal. Então, gente. Eu deixo as fotos dessas duas aqui. Pra vocês verem. Tá bom? Tá zígopreto? Eu não sei se eu tenho. Aí no final do vídeo aí pra vocês verem. Aí depois segue o vídeo lá da casa da minha filha. Pra vocês verem o cantinho dela. Curte. Compartilha. Não esqueça de vocês comentar lá o cantinho da minha filha. Vocês viram. Quem quer cultivar orquídea, cultiva em qualquer cantinho. Vocês vão ver lá o cantinho dela. Então, segue o vídeo aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Se quiser. Visitinha na casa da filha. Olha só. Vim ver minha filhota, minha netinha. Olha as orquídeas dela que lindas. Minha galera. Aí eu falei. Ah, não. Tem que mostrar pra minhas amigas, né? Já tem vídeo dela aí. Da minha filhota. Ela já separou algumas ali pra mim. Olha que linda, gente. Nós tava padecendo com um pouquinho de fungo. Mas nós já estamos cuidando dela. Olha que linda. Olha que linda. Vocês viram que linda? Ela me deu uma mudinha dessa aqui. Olha que deu mudinha. Ela me deu. Essa aqui eu tenho. Uma quase igual essa. Mas a minha acho que é mais clarinha. Olha essa. Essa eu ainda não tenho. Olha aquela lá. Gente. Para tudo, né? A gente que é apaixonada por orquídea. Olha aquela lá em cima, ó. Tava com colchonilho de carapaça. Ela passou remédio, ó. Vocês estão vendo, ó. Pra quem gosta de orquídea. Quem quer um cantinho. Olha onde que ela cultiva. Aqui, ó. É um corredorzinho aqui perto do tanque dela, ó. Olha lá. E ela fez o cantinho dela aqui, ó. Vocês viram? E ela usa adúmico químico também. Igual eu. Aqui tem muda, ó. Essa aqui é a Dendobra Nós. Meu que dei. Aqui é assim. Eu dou pra ela. Ela também dá pra mim. E assim a gente vai aumentando a nossa coleção. Olha que coisa linda. Olha. Não é um presente de Deus. Eu vejo Deus nessas coisas. A filha tá ali fazendo um cafezinho. Agora eu vou tomar um cafezinho. Pra mim já partir pra casa. Tchau, tchau. Beijo. Gratidão a todas.